Olá queridos, sou Charles Guerreira, sou médico e promotor de um estilo de vida saudável. Neste vídeo vou falar sobre a seguinte questão. Grávida pode fazer jejum intermitente? Apesar da fama do jejum intermitente e dos benefícios associados com essa prática, a gravidez não é um período para iniciar mudanças alimentares abruptas. Se você já está acostumado a comer duas refeições por dia, mesmo antes da gravidez, se você já estava habituado a não tomar café da manhã e a sua primeira refeição sempre foi o almoço, também além do almoço você jantava, não há problema em você continuar com essa prática. Na verdade, mesmo que você não sabia, você já estava fazendo jejum intermitente. Mas se você não estava acostumada com jejum intermitente e deseja começar jejum intermitente na gravidez, isso não é recomendado, porque você não pode fazer essa mudança brusca durante esse período da sua vida. A gravidez é um período mais delicado em que devem ser observadas certas normas. Então não inicie jejum intermitente na gravidez. Você precisa observar a sua fome e comer de acordo com a sua fome. Lembre que a regra mais importante da alimentação saudável é comer quando você está com fome. Então se você não está com fome, não coma. Espere a fome aparecer ou então tome algum estimulante do apetite, como gengibre com sal e suco de limão. Esse pode ser um estimulante do seu apetite e ele vai fazer abrir o seu apetite. Não inicie então jejum intermitente na gravidez. Só mantenha essa prática caso você já tenha essa prática antes de ter ficado grávida. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, escreva nos comentários e até a próxima. Tchau!